Muito bem, hoje eu quero te mostrar que com apenas 3 passos você já consegue investir em renda variável de uma forma consciente. Vamos lá, vamos ver como que funciona isso? Olha, pra quem já me segue aqui no canal sabe, mas se você é novo, se inscreve pra você ficar por dentro de todas as novidades. E vale lembrar que essa parte que eu vou falar com você agora sobre investimento em renda variável, ela é a estrutura, mas você já tem que ter a base. O que é a base, Kaique? É a parte de não ter dívidas, de você ter a sua reserva de emergência e ter um conhecimento breve, base, básico, sobre renda fixa. Pra aí sim você começar a construir essa estrutura que é a renda variável. Então tem que ter uma base sólida pra você construir essa estrutura por cima e a base suportar. Então não entre já em renda variável sem saber o que é uma reserva de emergência, estando com dívida, não tenha dívida, pelo amor de Deus, só por base aqui de tomar consciência, tá? Pra você estar ciente de que renda variável não se entra de uma vez só. Renda variável é um conceito de investimento um pouquinho mais complexo. É simples, mas é complexo. Então tem que ter estudo, tem que ter dedicação, tem que ter uma parte de estratégia e objetivo. E é o que eu vou mostrar pra você aqui nesse vídeo. Vamos lá? Os três passos para iniciar na renda variável. O primeiro passo é você abrir uma conta em uma corretora de valor com taxa zero, tá? Esse é o primeiro passo e o mais importante de todos. Por que, Kaique? Porque no início, quando você for investir, as taxas que serão cobradas pra você fazer o seu investimento, ela faz toda a diferença no montante final. Porque nós vamos começar a trabalhar com juros compostos. Então, não pagar taxa de corretagem pra comprar suas ações, fundos imobiliários, é muito importante. Então, o que eu recomendo? Eu, hoje, eu tenho conta na corretora Clear, tá? A taxa dela é zero, zero corretagem. Então, quando você compra suas ações, fundos imobiliários, você não paga nada, a não ser lá a taxa de custódia, que é da B3, que faz essa transferência, tá? Bolsa e balcão. Então, aqui você vai abrir sua conta, se você não tem, de uma forma muito simples, como abre a sua conta lá em um banco. Essa corretora, ela é muito segura, ela é muito conhecida. Então, você fica despreocupado. É só você colocar seus dados aí, tá bom? E você vai continuando passo a passo, até chegar na parte ali de inserir os seus dados bancários, seus documentos, tá? E aí você vai ser aprovado, seu cadastro vai ser aprovado. Outra opção, você pode investir pela RICO, RICO Investimentos. Também é a mesma forma aqui para você fazer o seu cadastro e abrir a sua conta na RICO Investimentos, tá? É a mesma coisa. Olha, coloca os seus dados, primeiramente, e depois ele vai pedir aqui os seus CPF, documento mesmo, né? Pessoal, os seus dados bancários. E você vai finalizar o seu cadastro. Então, muito simples, né? Essa primeira parte, então, de abrir conta em uma corretora de valor com taxa zero é muito importante. Kaique, eu quero abrir conta lá na Warren Buffett corretora. Eu não conheço essa corretora. Existe? Ela existe. Mas eu não conheço, eu não tenho conhecimento sobre ela. Então, cuidado com esse tipo de corretora. Abre conta em uma corretora que ela já tem uma estrutura de mercado, que ela já tem uma segurança, uma confiança, e que tem a taxa zero. Tem outros corretores que tem a taxa zero, mas ninguém conhece. Por que você vai abrir conta nela? Não abra. Mexe com aquilo que gera confiança, com aquilo que já foi provado com o tempo que funciona. Maravilha? O segundo pilar é você conhecer o seu perfil de investidor. Então, é o perfil de investidor. Isso aqui é muito importante. Kaique, onde eu consigo esse perfil de investidor? Exatamente quando você abrir a sua conta na corretora, qualquer uma que seja na Rico ou na Clia, você vai preencher um formulário que se chama Sustentabilite. Esse formulário aqui. Já estou com ele aberto aqui. Eu já tenho a minha conta. E vai ser o seguinte. Você vai responder algumas perguntas a esse questionário aqui. Você vai responder esse questionário. E com base nas respostas que ele obtiver, ele vai dizer se o seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. O conservador, você só pode investir em produto de renda fixa. Por quê? Você suporta uma perda pequena. Você gosta de mais segurança. Você é um cara que não suporta muita perda. Você quer mais segurança. Você é aquele tipo de cara que só investiu em poupança e você não sabe lidar com o mercado financeiro, você não tem tanto conhecimento e você tem medo de perder dinheiro. Então, seu perfil vai ser inicialmente conservador. E aí você vai só poder investir em renda fixa. Agora, o perfil moderado, você já pode investir em títulos com prazo maior. De 10 anos, por exemplo. E aí você já tem que ser um pouco mais sangue frio, né? Então, o perfil moderado, você pode investir em títulos até acima de 10 anos, mas também ligados à renda fixa aqui dentro. Antes, renda variável, você poderia investir estando num perfil moderado. Só que hoje já não é mais possível fazer isso. As coisas mudaram. Então, as regrinhas aqui mudaram. E renda variável agora é no perfil agressivo. Então, para você investir em renda variável, que é o que a gente está falando, seu perfil tem que dar o menos agressivo. Kaique, como que o meu perfil vai dar agressivo se eu nunca investir em renda variável? Olha, é o que eu te disse. Não tem como você construir uma estrutura sem ter uma base. Você já tem que ter um conhecimento sobre renda fixa. Kaique, eu não sei. Nunca estudei renda fixa e estou caindo nesse vídeo aqui de parapente, de paraquedas. Então, eu te aconselho a ir nos meus outros vídeos aqui no meu canal e estudar sobre renda fixa. Eu tenho aulas completas ensinando o que é que renda fixa, desde o básico até o avançado. Então, vai lá e aprenda sobre renda fixa. Kaique, eu tenho dívida ainda. Eu quero começar a investir, mas eu estou endividado. Aqui no meu canal também tem vídeo sobre como quitar suas dívidas, como sonar suas dívidas e sair desse negócio. Então, entenda. Para você investir em renda variável, você tem que ter essa base sólida. Senão, não dá para construir essa estrutura. Continuando aqui. Renda variável, então, tem que cair no perfil agressivo. Para cair nesse perfil agressivo, as suas respostas aqui têm que ser condizentes com o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem sobre o mercado financeiro, sobre investimento, o seu perfil vai dar agressivo. Ok? Então, selecione a frase que melhor descreve na hora de escolher o seu investimento. Você segue conselho de alguém? Você busca primeiro a segurança? Foi o que eu disse. Você é um cara que busca segurança? Você pensa no longo prazo? Você abre mão da rentabilidade? Como que funciona isso? Ou você investe em algo que você conhece bem? Aqui, o conhecimento sai em primeiro lugar, então. Se você tem conhecimento, seu perfil vai ser cada vez mais arrojado, mais agressivo, mais avançado. O que você prioriza na hora de investir? A rentabilidade, a diversificação, segurança e tranquilidade. Então, tudo isso vai condizer com o seu perfil. Com base no que você vai responder, ele vai dar aqui o seu perfil de investidor. Então, sendo agressivo, você consegue investir em renda variável, consegue fazer operações estruturadas com algoritmos e até derivativos. Aqui, eu não vou aprofundar muito nessas questões, porque nós estamos falando da parte de renda variável um pouco mais básico, de como você vai iniciar na renda variável, e não de como você vai operar, contrato futuro, isso aí. Depois, você vai buscar saber sobre isso. Porque se você estiver aqui nesse vídeo, você vai estar buscando coisas mais básicas, mais base inicial. Então, perfeito? Aqui nós temos, então, o perfil do investidor. Se o seu perfil vai ser conservador, se vai ser moderado ou agressivo. Ok? Então, de acordo com o seu perfil, sendo o agressivo, é o que você pode investir em renda variável. Se não for, você vai estudar um pouco mais, vai se aprofundar aí na renda fixa, para você cair depois na renda variável. Terceiro ponto, Kai, qual que é o terceiro ponto? É você ter uma estratégia, tá? Você conhecer Conhecer sua estratégia e objetivo, tá? Isso aqui é extremamente importante. Objetivo. Isso aqui é mais do que importante. Kaique, como que funciona esse negócio de estratégia e objetivo? Você tem que ter uma estratégia. O que é estratégia? Você é um cara que suporta muita perda? Ou você é um cara que busca mais segurança? Isso é um modelo já de estratégia. Com base no seu perfil, você vai perceber que você está buscando alta rentabilidade ou uma rentabilidade que está de acordo com o mercado. Por exemplo, você acha que é possível ganhar no mercado de investimento 10% ao mês? Não. Não é possível. E 1% ao mês? Sim, aí é possível. Tem investimento que dá 0,3% ao mês. Dá 0,5% ao mês. Qual desse que você está buscando? Com base nisso, você já vai pegar ali e saber qual que é a sua estratégia, tá? Sua estratégia é alta rentabilidade ou baixa? Sua estratégia é de gerar renda mensal, investir em ativos que te pagam uma renda todo mês ou em ativos que eles crescem de patrimônio, fazem com que o seu patrimônio cresça, alavanque. Então, tudo isso é uma estratégia. Por exemplo, a minha estratégia hoje é investir em boas empresas que pagam bons dividendos, investir em bons fundos imobiliários que pagam bons aluguéis, isso é, eu estou focando em renda passiva, em renda mensal, para no longo prazo eu ter um patrimônio grande e ele me pagar uma renda mensal, que vai ser para a minha aposentadoria. Então, eu estou criando patrimônio para poder gerar renda passiva e manter o meu padrão de vida sem eu precisar trabalhar, colocar a mão na massa. Então, essa é uma estratégia, é a minha estratégia. Investimento de longo prazo focado em renda passiva. Maravilha? Sua estratégia pode ser outra e você vai buscar e saber qual que é a sua estratégia, conhecer a sua estratégia. E o objetivo, Kaique? Qual a diferença do objetivo para a estratégia? A estratégia, ela é todo o caminho que você percorre, ela tem que estar posicionada em todo o caminho que você percorre. Agora, o objetivo é o alvo, é onde você vai acertar, é o ponto final. Qual que é o objetivo no meu caso? É a minha aposentadoria, tá? Eu quero, então, investir para aposentar. E você, quer investir para pagar seu casamento? Para você comprar uma casa no futuro dos seus sonhos? Para você comprar um carro? Pode ser... A renda variável é dita acima de 5 anos. Por que, Kaique? Porque ela é longo prazo. Você não vai investir em renda variável sem ser longo prazo. Por exemplo, você quer investir para o curto prazo, você vai investir em renda fixa. Porque é até 1 ano. É de 0 a 1 ano, tá? 0 meses ali até 1 ano é renda fixa, porque é curto prazo. Médio prazo? Entre 2 anos e 5 anos. Longo prazo? Acima de 5 anos. Então, você vai investir em renda variável pensando em longo prazo. Acima de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos para sua aposentadoria, para comprar uma casa, que é um período mais longo. Você precisa de mais tempo para poder juntar esse recurso e realizar esse desejo, esse sonho. Então, a aposentadoria também não passa de um sonho, de um desejo, que você quer alcançar. É um objetivo. Comprar a casa, o carro, o casamento, uma viagem. Uma viagem de luxo, né? Porque aí, se for longo prazo, uma viagem vai ser uma viagem bem cara. Mas, enfim. Entendeu a diferença de estratégia e objetivo? E por que você deve conhecer a sua estratégia e seu objetivo? Porque se você não tiver essa estratégia e seu objetivo bem claro, transparente, você não vai saber por que você quer investir. Por que você vai estar investindo? Então, é muito importante esse ponto. Então, foi esses os três pontos. O primeiro, abrir uma conta em corretora que seja taxa zero. O segundo, é você conhecer o seu perfil de investidor. E o terceiro, é você saber a sua estratégia e o seu objetivo. Lembrando, estude sempre. Se aprofunde em mentorias, em cursos. Leia muitos livros. Livros sobre investimento. Por exemplo, do Mejalin Grahman, do Warren Buffett. Investidores que já passaram por décadas e décadas sobre o mercado financeiro e tem um conhecimento, uma estratégia incrível. Uma experiência extraordinária. Então, leia a biografia desses camaradas que você vai se tornar um investidor qualificado. Um investidor com conceitos base, estruturado. E também, se você tiver a oportunidade, aqui no link abaixo do vídeo, você consegue acessar o meu curso e fazer o meu curso também, a minha mentoria, que eu vou estar com você 24 horas ali, podendo te assessorar e tirar suas dúvidas. Tem mais de 100 aulas na plataforma do curso, entre outros bônus. Planilha financeira, planilha para você alocar e fazer sua carteira de investimento de uma forma diversificada. Falo sobre investimento exterior. Várias coisas. Então, você pode também se aprofundar em mentorias, em cursos. E sempre busque outros tipos de mentores. Outras pessoas que você possa aprender com elas. Pessoas que sabem mais do que você. Sempre busque estar com essas pessoas. Porque no canal, no YouTube, tem muito canal maravilhoso sobre investimento, mas também tem canal que não vai te direcionar de uma forma tão inteligente. Cuidado com esse investimento, curto prazo, ganhar dinheiro rápido e fácil. Cuidado com isso, tá? Essa estratégia que eu te mostrei, ela funciona. É a estratégia que investidores já... Que tem centenas de anos que investem. Centenas de anos, exagerei, né? Décadas e centenas e, claro, séculos que já investem. É provado que isso funciona. Então, esses três passos, se você aplicar, você vai estar no lucro. Maravilha? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não se esquece. Deixa o seu like. Comenta aqui se você já investe em renda variável, se você está querendo investir agora. Como que você pensa que é a bolsa de valores. Me conta aí um pouquinho sobre isso, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.